Oi pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês? Espero muito, muito que comigo está tudo bem. Gente, vamos com mais um vídeo. Hoje vai ser rotina de encomenda, tá? Vamos enrolar o beijinho, brigadeiro e prensar bolo, tá bom? O bolo vai ser brigadeiro gourmet, que já está no canal, mas mesmo assim vou mostrar para vocês como é que eu faço, tá bom? E então eu convido a vocês que não é inscrito nesse canal, se inscreva, ative o sininho das notificações para que não percam nada, gente. E deixe um comentário bem bacana que eu irei no cantinho de cada um de vocês retribuir o carinho, tá bom? E então espero muito que vocês gostem e fique comigo até o final, tá gente? Bora lá, galerinha? Ó pessoal, agora vou começar a fazer o brigadeiro gourmet, tá? Eu vou usar essa barra 100 gramas, eu compro assim, gente, porque eu uso bastante, então compensa para mim comprar de 2kg. Da Melk, é chocolate nobre, sempre chocolate nobre para colocar no brigadeiro gourmet, tá bom? Nunca fracionado, tem que ser o nobre. Essa marca é muito boa, da Melk, Harrod, chocolate blender. Na verdade eu gosto mais de meia marga, mas só que quando eu fui comprar não tinha. Eu comprei da Blender, né? Que é o chocolate ali amargo, chocolate ao leite. E vou usar aqui também da Melk, 50% cacau, tá? E aqui, com o leite condensado, o creme de leite, um pouco de leite que eu coloco e a margarina. E aqui, gente, é os docinhos que nós vamos enrolar já já. O que eu fiz ontem, né? É o brigadeiro e o beijinho, tá bom? Gente, desculpa o barulho, o pedreiro tá. É, já falei aqui no canal que eu tô em obra. Então, ignora aí o barulho, tá bom, gente? E agora, vou colocar todos aqui, esse ingrediente. Eu vou colocar uma de creme de leite e uma de leite condensado, porque eu já tenho um pouco de brigadeiro gourmet na geladeira, tá? Porque esse bolo vai ser de 2,5 kg. Aí eu vou juntar com esse, tá bom, gente? Por isso que eu tô colocando uma, fazendo uma receita, tá? Ó, aqui. E depois nós vamos prensar, tá bom? Como vocês viram aí, eu vou enrolar docinho e prensar o bolo, tá? Ó, o leite eu ponho a olho. Tá bom? Aproximadamente 100 ml. Aqui é uma colher de margarina. E também, gente, eu ponho a olho. Geralmente, umas 5, 6 colheres, porque é chocolate 50%, né? Então, é muito forte. Vamos, gente, vamos colocar ainda o... O chocolate em barra. Geralmente, eu vou tirar aqui, vou pesar em 100 ml. 100 gramas de chocolate. Tá bom? 100, 150 gramas de chocolate. Aí eu vou levar isso aqui ao fogo, tá bom? E depois de pronto, que eu coloco o chocolate. Tá, gente? Então, eu vou levar lá o fogo e já venho prontinho. Eu vou mostrar pra vocês, tá? Ó, já tá aqui no fogo, tá? Eu não vou mostrar passo a passo, porque, como eu falei pra vocês, já tem no canal essa receitinha, tá bom? Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E aproveitando, mostrar pra vocês que eu tô adiantando o meu almoço. Aqui vai ser o temperinho de arroz, que já tá pronta. Aqui a água do arroz. Aqui o feijão já tá cozinhando. O feijão já tá de molho. Um quilo de feijão. Aqui, gente, eu coloco legumes dentro do feijão. Sou baiana, tá, gente? Então, baiana gosta de comida assim. Aqui é o meu temperinho do feijão. Aqui é o coentro. Cheiro verde, cebolinha já cortada. E aqui, na minha varela, é da tapoé. Tapoé, viu, gente? Do esteca, tá? Esse aqui vai ser o nosso almoço, tá bom, gente? Então, a gente tem que fazer almoço, cuidar de comida, fazer tudo, né? Nós, mulheres, somos porreta, como dizem os baianos. Pessoal, aqui já deu ponto, tá? Já acabou um. Ó, vou desligar o fogo. E vou acrescentar o chocolate, tá? Ó, aqui tem 150 gramas de chocolate. Agora, vou mexer. E vai derreter aqui, tá bom? Deixar ele bem derretido. Ó. Esse é o brigadeiro gourmet, gente. Mexer aqui, daqui a pouco eu volto com vocês, tá bom? Ó, gente. Agora, vou transferir para esse recipiente, tá? Vou deixar esfriar para a gente rechear o bolo, tá bom? Olha que maravilha, galera. Hum, delícia. Vou pegar aqui... É, nosso filme, né? Vamos fazer isso, ó. Ficando aqui a pouco. Gente, enquanto isso, tá esfriando o bolo, vamos começar a enrolar os docinhos. Tá bom, gente? Aqui, ó, as minhas caixinhas, onde eu guardo as embalagens, as caixinhas para colocar os doces. Esses aqui, quando a cliente pede, é um valor, tá? Que eu colo, que são personalizados, que eu faço da cor do bolo, a caixinha da cor do bolo e tudo mais. Esses aqui é o mais simples, tá bom? E aí, o bolo vai ser... O bolo vai ser da sereia, que vai ser rosa, lilás, dourado e azul, tá? São essas coisas que a gente vai trabalhar. Eu vou colocar esse tapetinho também, que eu acho que fica bem bonitinho, mexermosinho. É, apesar de ser transparente, mas ele fica bem bonitinho. Tá bom? Eu vou pegar o grano do lado, para a gente começar a enrolar os nossos docinhos. Tá bom, gente? Ó, pessoal, eu peguei um prato. Vou colocar o meu grano do lado. Eu gosto de deixar esse aqui. Vou pegar o meu doce. Fazer o brigadeiro primeiro, tá? Geralmente, eu meço com essa colher, tá bom? Mas, quem tiver balança, é melhor pesar quando for fazer venda para a festa. É de 16 a 17 gramas. É docinho para a festa, tá, gente? Ó, passando aqui, e eu faço isso. Tá bom? Essa quantidade aqui. Nossa, essa minha sua brigadeira é grande. É, minha brigadeira é grande. Por isso que eu cobro um pouquinho, o meu centro do docinho é um pouquinho a mais, né? Porque eu capricho, tá, gente? Então, sempre é bom caprichar, né? Pro cliente aí eu faço isso. Coloco o tapetinho. Coloco o tapetinho assim, ó. Fica assim. Tá bom, gente? Ó, bem bonitinho. Colocar no rosto. Não. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer 35. Tá, eu vou ver, gente, como que eu vou fazer aqui. Pra misturar essas cores. Olha que fofo, gente. Que mínimo, né? Isso é porque é na embalagem simples. Quando é na outra embalagem, fica. Agora o azul, gente. Vamos ver como fica no azul, né? Vocês perceberam que a forminha do azul é menor. Mas é a única que eu tenho, gente. Então, dá tempo aí comprar. As coisas aqui é longa. Gente, agora eu vou almoçar. Tá bom? Depois eu continuo aqui. Já vai dar 3 horas da tarde. Como sempre, né, gente? Eu vou mostrar pra vocês o meu almoço. Pronto. Olha, eu toquei de panela. O que é que eu não tô? Olha só, gente. E feijão maravilhoso. Olha. Olha que delícia. Hum, galerinha. Amo. Amo. Aqui o arroz. Tá? Já tá pronto. E aqui é a carne. É o... Bisteca. Tá? E agora, gente, vou almoçar. Fica com essa imagem linda. Daqui a pouco eu volto pra gente terminar de embalar os docinhos. Tá bom? Gente, aquele feijão maravilhoso. Quem é baiano aí sabe do que eu tô falando. Um feijão com legumes dentro. Com carne seca. Ah, gente. Bom demais. Adoro. Bom, galerinha. Vamos fazer o seguinte. Aqui eu enrolei um pouco de brigadeiro. Agora eu vou enrolar um pouco de beijinho. E depois... É... Eu vou terminar. Quando estiver bem terminado, eu mostro pra tudo terminado. Eu mostro pra vocês. Porque o vídeo ia ficar muito, muito longo. Até eu terminar tudo isso, hein, gente? E além de ficar longo... Eu não tenho espaço no meu celular pra tanto vídeo, né, gente? Celular da Cacete tá gritando, hein? Colocando, ó. Tá? Colocando aqui. E assim que eu faço os meus brigadeiros. Ó. Tá, gente? Eu falei pra vocês. Pra pesar, né? Meus brigadeiros eu nunca ponho, gente. É... De festa. Sempre é maior que de festa. Tá? De 20 gramas. Tem que ser sete, dezoito. Nunca menos. Tá? Bom. Vou mostrar pra vocês. Que é o mesmo... Mesma coisa. No brigadeiro, né? Tá vendo? E é isso, galerinha. Terminando aqui, daqui a pouco eu volto com vocês, tá bom? Pessoal, terminei de enrolar os docinhos. E agora, vamos prensar o bolo. Ó. Essa forma é 10 por 20. 20 de diâmetro e 10 de altura. Tá bom? Ó. E agora, vamos começar a prensar o nosso bolinho. Eu vou cortar ele aqui. Ele é aquele recheio que eu falei pra você. Na verdade, eu corto com a faca de serra. Mas só que a minha faca de serra quebrou. Então, vamos cortar com essa. A faca de serra é bem melhor. Eu vou ver se eu consigo comprar uma outra. Ó. Cortando aqui. Vou cortar em três partes. Tá bom? Tá bom? Essa massa é maravilhosa. Ó. Tá no canal, tá, gente? Só um delóide, ele pode ficar bem. E eu vou cortar mais um pouco aqui. Ó. Agora, cortadinho aqui. Minha balança. Tá bom? Aqui, eu forro ela. Esse aqui eu pego, tipo, com esses saquinhos, pra embalar salgados, lequeiros, frutas. E só fazer isso, ó. Aqui, senão vai rasgar. Eu faço isso, tá, gente? Põe uma aqui. E outra aqui. Aquele saquinho de porcura, tá? Enderrado, sabe? Então, se você estiver certinho, só higienizar direitinho, né? Colocar, também que dá super certo, tá, gente? E põe aqui. Põe só o nosso bolo, tá? Aqui, eu vou ligar a balança. Tirar a tara. Pesa 174. E agora, vamos montar o nosso bolo. Tá sempre olhando pra não ter problema de sair do lugar. Ó, gente, aqui eu tenho um pouquinho de calda, tá bom? Essa calda eu faço com leite condensado. É uma calda neutra, mas quem quiser pode fazer com leite, né? Leite, leite condensado, só com leite. Eu coloquei essa quantidade de leite condensado. E põe um pouco de água. Água fervida ou filtrada, tá? Ó. Aí balanço. Muita gente faz com chocolate, enfim, gente. Eu gosto de uma coisa dessa básica, né? Que é o leite condensado com água, tá bom? Agora aqui tá certinho. E vamos... Essa parte aqui... Vou colocar essa parte aqui pro lado do fundo. Coloquei aqui, dá pra vocês ver direitinho. Coloquei aqui e agora vamos molhar. Molhar, gente, é bem complicadinho. Vocês têm que ver pra não molhar muito o bolo, tá? Pra não soltar aquela água. Então, quem não tá acostumado, é só colocar assim o dedinho, ó. E vem aqui tá bem molhadinho. E pronto. Agora... O recheio de brigadeiro gourmet. Que nós... Fizemos. Bem queimoso. Ó, gente. Olha que maravilha de recheio. Ó. Bem gostosão. Geralmente... A de... 15 de diâmetro e 10 de altura, eu ponho... Duas colheres... Dessa, né? Três. Aqui eu vou, aproximadamente... Quatro. Aqui vai espalhando. Dando pra você ver. Vai espalhando, ó. Bem simples, gente. Em prensar, sempre eu faço isso um dia antes... De... Um dia antes, né? E a gente pega o bolo. O que é que eu faço? Põe pedaços de... Chocolate. Mas isso é opcional. Eu sempre faço isso. Meus clientes têm uma surpresinha, né, gente? Muito bom entrar ao cliente. Eu sempre faço isso. Mas, na verdade, eu nunca vi ninguém fazendo, né? Vou pegar esse aqui. Vou pegar esse aqui que tá quebradinho. Vou pegar esse aqui que eu falei pra vocês. Vou aqui. E vou colocar esse aqui, ó. Dá uma ajeitadinha. Gente, minha mão tá super limpa. A mão de cozinheira sempre tá limpa, né? Lava toda hora. Lava louça toda hora. Então, não tem como ficar suja a mão, tá bom? Não uso luva. Não sou acostumada a lavar luva. E eu acho que não é necessário. Porque sempre a gente tá lavando a nossa mão. Ó. Mais um pouco. Um. Dois. Três. Quatro. Espalhando. Tem que ser dois quilos e meio de bolo. Estamos com um quilo. Trezentos quilos. Trezentos quilos. Trezentos quilos. Quatro. Colocar mais um pouco. Sempre vamos colocando. Não tá bom? A gente coloca mais. Um. Mais um pouco. Mais um. 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 Aconteceu isso? Não tem problema, gente Só você preencher aqui com um pouco de massa Prontinho Sempre ajeitando Colocar um pouco mais de calda E vamos molhar o nosso bolo Prontinho Vamos colocar mais outra camada de rachinho Um Você vê que é bem cheio, gente, a colher Dois Três Quatro Já tá dando dois quilos e cem Sempre meus bolos passam, tá, gente? Eu não colo do cliente, tá bom? Então, não passo muito, geralmente é o quê? 200 gramas Vai espalhando bem Uniformizando, ó Deixando bem uniforme Vou pegar mais um pouquinho Não sei se ele tá precisando mais, coloca mais um pouco O importante é caprichar, gente O cliente fica satisfeito Pronto E agora vamos finalizar com isso aqui Ó, dois quilos Quatrocentos Ainda falta molhar um pouco, né? Bora, um chute livre Passar os Trezentos gramas Mais ou menos Ó Tá vendo? E é isso, galera Agora Vou tirar daqui Vou dar uma ajeitada nele Dá uma prensadinha Bem de leve Tá ajeitando Deixando ele bem no lugarzinho E é muito necessário, gente A gente deixar o bolo descansando De um dia pro outro Pra agregar os ingredientes E fica bem melhor Pra trabalhar amanhã com ele Tá bom? Então É isso, galera Agora eu vou pôr na geladeira Arrumar essa bagunça aqui E vou mostrar os docinhos pra vocês Tá bom? Gente, assim ficaram os nossos docinhos Olha só Que beleza Foram Cento e cinco docinhos Né? A gente pediu os Cem Eu acrescento mais Eu coloquei nessa embalagem de isopor Mas Porque não coube aqui Né? E se eu colocasse na embalagem grande Ia ficaria bastante espaço Então eu coloquei aqui Depois ponho pra cá E fecho Tudo bonitinho Pra entregar pro nosso cliente Tá bom, gente? Então é isso Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Tá? Um cheiro Até o próximo vídeo E tchau